Combinado Alex, que há 3 minutos eu já faço a introdução. Legenda Adriana Zanotto 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 Passo a palavra agora ao Marco e reitero nosso agradecimento e disponibilidade. Boa sessão a todos. Obrigado, pessoal. Primeiramente agradeço pelo convite e a disponibilidade de me darem esse espaço para falar um pouco sobre essa ferramenta. E, de fato, o atual cenário nosso é um pouco diferente, mas nos possibilita disseminar o conhecimento de maneiras mais efetivas através dessas plataformas online. Bom, pessoal, eu vou trazer para vocês aqui, basicamente, como a ferramenta é, as possibilidades dela, o quanto ela pode abranger para N frentes diferentes ali. E durante a minha apresentação sobre a ferramenta, vai ser uma apresentação sobre a ferramenta, não preparei slides, então a gente vai ver a ferramenta em si já sendo utilizada. Mas durante a minha apresentação, podem enviar perguntas no chat, conforme as perguntas forem surgindo, vamos eleger ali algumas, né? Infelizmente, não tem como responder todas as perguntas, mas iremos ir respondendo no decorrer do bate-papo, ok? Então, eu vou liberar a minha tela aqui para vocês, direto na ferramenta. Só sinalizem para mim se já está aparecendo aí para vocês a tela. Beleza. Então, vamos lá, pessoal. O Trello, ele é uma ferramenta ampla, né? E ele tem como base de funcionamento, digamos assim, uma das primeiras ferramentas Lean, né? Que surgiram, que é o Kanban. Então, ele é uma ferramenta pensada nessa estrutura do Kanban, só que hoje ele abrange muito mais métodos e metodologias de trabalho dentro dele. E a sua finalidade pode ser diversa. Você pode utilizá-lo para diferentes tipos de projetos, né? Gestão de diferentes tipos de projetos. Com vocês aqui, eu vou criar um quadro, né? Em auxílio com a Carolina, que vai me auxiliar aqui no Trello. A gente vai mostrar como é a dinâmica. E vou mostrar alguns outros quadros também prontos para vocês verem as diferentes possibilidades que a gente tem. A princípio, eu vou tentar trabalhar de uma maneira geral. Projeto sem um fim específico. Pode ser projeto de construção civil, projeto acadêmico, projeto de design ou coisa do gênero. Só para vocês entenderem a real estrutura dele, né? E quando eu for mostrar exemplos, vocês vão ver exemplos mais de construção civil, porque é o meu dia a dia, ok? Então, inicialmente, a cara do Trello é essa daqui. Aqui, então, por exemplo, vocês estão vendo o resumo do meu Trello. Onde eu tenho aqui todos os meus times, né? Que eu faço parte. E todos os quadros que fazem parte dos meus times, tá? Então, a gente tem inúmeros quadros aqui para poder. O Trello hoje, ele tem uma limitação. Por time, você tem ali um limite de 10 quadros. Para ter mais do que 10 quadros em um time, você precisa pagar a versão gold dele. Não lembre de cabeça os valores, tá, gente? Mas, enfim. Então, ele tem essa limitaçãozinha. Dentro de um quadro, você não tem limite de pessoas. Você pode colocar quantas pessoas quiser. Para criar um quadro novo, é bem simples. Você pode ir em qualquer time ou você pode criar um quadro pessoal mesmo, né? Então, eu vou criar um quadro no meu time, o TFPR e o FPR aqui. Quando eu clico aqui em criar novo quadro, ele vai pedir um nome do quadro para mim. Então, eu vou colocar aqui o nome. Oficina Trello. Para qual time eu estou atribuindo esse quadro? Então, eu posso colocar para os meus times da BIM Brasil. Ou para os meus times da UTFPR ou P&D Projetos. Então, eu vou colocar aqui no meu time da UTFPR e UFPR. A gente pode mexer aqui, né? Alterar o fundo dele para ele já entrar com um fundo personalizado ou alguma cor fixa. E você tem a possibilidade também de alterar a visibilidade do quadro. Se esse quadro será visível para todas as pessoas do time. Se ele será público. Ou seja, todas as pessoas que contenham uma conta Trello poderão ver ele. Ou particular. Então, ele ficará visível apenas para as pessoas que eu convidar. No caso aqui, eu vou colocar particular. E eu vou convidar a Carol, que vai me auxiliar aqui durante a apresentação. Então, eu vou colocar ele como particular. E vou pedir para ele criar um quadro. Eu poderia começar através de um quadro modelo. O que seria um quadro modelo? Quando a gente cria um quadro e desenvolve toda uma estrutura. Você pode salvar aquela estrutura como se fosse um template. Como se fosse não. Como um template. E aí, você utiliza esse template para futuras criações de outros quadros. Mas a gente vai ver esse salvamento aí do template. Então, eu vou clicar aqui em criar quadro. E ao criá-lo, ele vai direto para o nosso quadro. E aqui a gente tem a cara inicial do quadro. Então, qual é a estrutura que a gente vai identificar aqui no Trello? Basicamente, ele é dividido em quadro, listas e cartões. Então, essa seria a hierarquia da divisão do Trello. Aqui nessa interface, onde a gente tem a foto desse navio, é onde vão ficar as nossas listas. E dentro dessas listas vão ficar os nossos cartões. Aqui no cantinho, a gente tem um menu. Aqui no menu, vocês vão ver o histórico das atividades do quadro. Ou seja, eu vou ter um registro aqui de todas as atividades que acontecerem durante o uso do nosso quadro aqui. Seja uma atividade de anexo de arquivos, de comentários, criação de alguma coisa, exclusão de algum elemento e etc. Aqui em cima, a gente vai ter os power-ups. Eu já explico um pouquinho sobre o que é os power-ups. O Butler, que é um power-up também, é utilizado para criar botões personalizados dentro do Trello. Aqui em mais, a gente vai ter as configurações, que a gente pode configurar algumas questões do Trello, como privacidade do quadro, os poderes dos membros. A gente pode configurar etiquetas, que eu já mostro também o que são essas etiquetas, ver os itens arquivados e as configurações de e-mail. Isso daqui é um detalhe muito importante. Toda vez que você cria um quadro, este quadro ganha um e-mail. Ele vai ter um e-mail específico para ele. Por que todo quadro tem um e-mail? Porque a partir do momento que você é membro de um quadro no Trello, você passa a receber e-mails de notificação deste quadro. Se a equipe te mencionou, e você precisa saber que está sendo mencionado e está sendo movimentado. Então, o Trello, a partir deste e-mail, irá te notificar para você visualizar as movimentações que tiveram dentro do quadro. Você pode limitar isso. Você pode colocar para ver tudo ou simplesmente só ver o básico. Como eu faço para ver tudo e receber e-mail de qualquer coisa no Trello? Vamos supor que você seja o líder do projeto. Então, você precisa saber tudo o que todo mundo está fazendo. A primeira coisa que você tem que fazer é clicar aqui em seguir. A partir do momento que você clica aqui em seguir, vai aparecer aqui em cima que você está seguindo o quadro. Ou seja, qualquer movimento que este quadro sofrer, eu vou ter atualizações no meu e-mail. Para convidar alguma pessoa, eu venho aqui em convidar, e aí eu vou digitar o nome da pessoa. Então, eu vou convidar a Carol aqui para fazer parte desse meu quadro. A partir do momento que eu envio o convite, lá no Trello dela já vai aparecer o quadro para ela entrar e já mexer comigo. Então, conforme eu for mexendo aqui, a gente vai ver que a Carol consegue também mexer e trabalhar aqui e se comunicar com a gente através do quadro. Você pode convidar as pessoas direto por aqui, escrevendo o e-mail do Trello dela, ou simplesmente o nome do usuário, ou até pelo arroba do Trello dela, ou você pode convidar através do link. Você cria um link e manda esse link para as pessoas poderem entrar diretamente ali no Trello, sem você ter que ficar convidando cada um. Dependendo do fluxo, quantas pessoas você for inserir no quadro, seria importante você realmente criar um link. Vamos supor que você vai convidar ali, não sei, 40 pessoas. Aí até você digitar o nome de 40 pessoas é mais fácil você mandar o link ali para todo mundo entrar, clicar e seguir. Então, tem duas opções ali para você convidar pessoas. Agora vamos entender como estruturar o quadro. Primeiramente, iremos criar listas. Depois, cartões. E aí a gente interage através de um cartão. A lista não tem uma estrutura complexa. Ela é basicamente uma lista. Então, vamos supor que estejamos trabalhando aqui numa estrutura Kanban. Um pouquinho adaptada, mas vamos tentar pegar a mesma linha do Kanban. Então, eu vou criar uma primeira lista chamada de Backlog, onde vão ter informações chaves para o nosso projeto. Adiciono uma lista. Está lá criada. Agora eu vou criar uma lista a fazer. Fazendo. Perfeito. Estrutura simples e básica do Kanban. Então, nós temos quatro listas criadas. Dentro de cada uma dessas listas, a gente adiciona cartões. E são os cartões que vão representar uma atividade ou armazenar informações. Eles podem ser tanto a informação quanto o nosso estoque de informações. Então, você pode trabalhar com dois fluxos, digamos assim, informacionais aqui dentro do Trello através dos cartões. Então, vamos supor que no Backlog eu vá criar um cartão com informações importantes sobre o meu projeto. Então, eu vou dar um título para o meu cartão. Informações importantes do meu projeto. Nesse cartão, o que eu posso fazer? Ao clicar no cartão, ele vai... Pediram ou não fiz? Bom, pessoal. Infelizmente, eu não vou conseguir dar muito zoom, porque já está na resolução máxima aqui do monitor. Mas eu vou narrando para vocês tudo o que está escrito. Daí, acho que fica mais fácil acompanhar, tá bom? Ao clicar aqui no cartão, então, eu tenho aqui o meu cartão Backlog. Criei aqui o cartão chamado Informações Importantes. Vou clicar nele aqui e ele vai abrir essa janelinha aqui do meu cartão. O que a gente tem aqui no cartão? Bom, na sua estrutura, nós temos primeiramente o seu título, onde eu posso clicar e já editar ele. Posso editar o título. Embaixo, ele fala em qual lista está. Então, aqui está escrito para mim, Informações Importantes, que é o título do meu cartão. Embaixo, na lista Backlog, porque ele está aqui na lista Backlog. Embaixo disso, eu tenho a descrição dele, onde eu posso colocar a descrição do meu quadro. com alguma coisa, pode ser uma orientação de como esse, do meu quadro, não, perdão, do meu cartão. De como esse meu cartão vai funcionar, ou para que ele será utilizado, quais informações vão ser encontradas ali, ou coisas do gênero. Então, aqui, por exemplo, eu vou colocar na descrição que este cartão servirá para armazenar informações importantes e obrigatórias para o fluxo de desenvolvimento do meu projeto. Então, por exemplo, clico aqui em salvar, pronto, tem a minha descrição. Agora, eu posso trabalhar com comentários, ou posso anexar arquivos, posso fazer N coisas agora dentro do meu cartão. Então, aqui, eu falei que este meu cartão vai servir para anexar informações importantes. Vamos supor que eu vá colocar aqui dados e contatos das pessoas. Então, eu posso fazer isso através de anexos. Então, eu posso anexar, por exemplo, um cartão, um Excel com contatos aqui dentro do Trello. Posso colocar isso através de comentários também. Então, eu posso vir aqui e escrever um comentário e colocar os contatos das pessoas. E eu ainda posso marcar as pessoas. Então, por exemplo, eu quero colocar o contato, o e-mail de contato da Carol. E o meu também. Então, eu vou colocar aqui, arroba, e vou começar a digitar, Carol. Então, está aqui, a Carolina Velzel. Selecionei ela. Ela está marcada aqui para mim pelo arroba dela do Trello. O seu contato é carolina.velzel arroba gerenciadora BBM .com.br Agora, eu posso colocar o meu contato também. Eu posso me marcar no comentário. E vou colocar ele aqui também. Beleza. Coloquei aqui os dois contatos. Isso vai ficar para cá. Aqui. Ele só vai sair se alguém excluir. Como eu fiz algumas atividades aqui, se a gente for voltar aqui no menu, eu estou vendo aqui as atividades que foram acontecendo. Então, aqui no ladinho direito, o que o Trello foi me mostrando? Eu criei este quadro. Eu adicionei este quadro no time UTF-PR. Eu adicionei a Carol neste quadro. Criei a lista backlog, a fazer, fazendo, feito. Adicionei o cartão dentro do backlog. E fiz um comentário dentro do cartão. Então, o Trello vai te mostrando todas as atividades como um meio de você poder rastrear o que está acontecendo ali dentro dele. Se eu clico aqui, por exemplo, neste hiperlink, ele abre aqui de novo para mim o cartão. Agora, o que mais eu posso fazer dentro de um cartão? Eu posso ingressar e adicionar pessoas dentro do cartão. Qual a vantagem de ingressar dentro de um cartão ou adicionar pessoas? Se você é o líder do projeto, ingressar ou não no cartão não vai fazer tanta diferença para você se o seu uso desse ingresso é apenas para receber notificações. Então, um dos meios de trabalhar com as notificações é você não seguir o quadro e apenas ingressar nos cartões onde você realmente quer saber de alguma coisa. Quer receber notificações, receber e-mails sobre aquele quadro, coisas do gênero. Se eu clico aqui em cima em ingressar, ele vai criar uma aba chamada membros aqui adicionando as pessoas. Eu posso adicionar mais pessoas. Então, eu posso vir aqui e adicionar a Carolina. A partir do momento que a Carol está no grupo, ela vai começar a receber notificações aqui deste cartão. Posso adicionar quantas pessoas eu quiser. Um cartão não tem limite de membros. Eu posso só adicionar quantas eu quiser ler que for referente ou obrigatório a seguir e a operar dessa forma. Um outro uso que você pode dar para esses membros é a responsabilidade. Então, você ingressa apenas as pessoas que serão responsáveis pela atividade ou alimentação daquele cartão. Quem vai ficar responsável por alimentar as informações ou quem é responsável por efetuar a atividade que aquele cartão representa. Seria um meio também de você utilizar, colocando as pessoas como os responsáveis. Aqui em membros, você vê os membros dentro do cartão. Aqui em etiquetas, a gente pode criar etiquetas personalizadas para o cartão. As etiquetas, elas servem como um auxílio visual para a gente poder automatizar ali os processos para tentar entender os status ou coisa do gênero. Porque, por exemplo, a gente tem aqui três listas, certo? A fazer, fazendo e feito. Então, eu vou colocar aqui que a fazer, eu tenho a atividade 1. Então, a minha atividade 1 está aqui. Vou colocar como... Vou ingressar na atividade. Vou colocar como membro a Carol. Tá? Vou colocar aqui uma descrição. É... Fazer assim... Fazer a atividade para... Entrega... Ou melhor, deixa eu inventar aqui. Escrever relatório de uso do Trello de acordo com o que foi mostrado na oficina. Então, aqui é um cartão que representa uma atividade. Na descrição, eu coloquei o que ela precisa fazer para esse cartão. Tipo, para essa atividade, qual é o objetivo dela. Beleza. Notem que eu não coloquei uma data. Eu consigo colocar data. Aqui no cantinho. Eu já venho e volto a falar das etiquetas. Então, vou colocar aqui uma data de entrega. A Carol vai ter que me entregar esse relatório no dia 9. Na sexta-feira, ao meio-dia. Então, eu posso colocar um horário aqui. Então, sexta-feira, dia 9. Data de entrega, 9 de 4 de 2021. Horário, 12 horas. Lembrete. Eu posso definir lembretes também no Trello. Para o Trello avisar. Quem estiver ingressado no cartão, ele vai avisar que a atividade está próxima da data de entrega. Os lembretes do Trello, eles são limitados em nenhum, nenhum, na hora da entrega, 10, 5 minutos antes, 10 minutos antes, 15 minutos, 1 hora, 2 horas, 1 dia ou 2 dias. Então, esse é o limite ali de aviso dele. Então, eu vou colocar aqui para ele avisar 1 hora antes. E eu vou pedir para salvar. Ele vai colocar aqui no canto, do lado dos membros, a data de entrega com a hora de entrega. E vai mostrar aqui, ó. Data de entrega, tá? Beleza. Quando eu sair do cartão, vai estar ali, ó. Data de entrega, né? Um reloginho com a data, escrito 9 de abril. E ele tem uns tracejadinhos aqui, que significa que tem uma descrição dentro do cartão. Aí, vamos supor que a Carol começou a fazer atividade. Então, quando a Carol começar a fazer atividade, o que ela vai fazer? Ela vai pegar e arrastar esse cartão para a lista de fazenda. Então, Carol, arrasta o cartão para a fazenda. Aí, ela arrastou o cartão. Então, aqui na minha tela, atualizou para mim. Eu recebi uma notificação aqui. E ficou com esse sininho vermelho, né? Mostrando que eu tenho uma atividade para esse cartão. Na verdade, a atividade foi qual? Ela só arrastou o cartão de uma lista para a outra, tá? Beleza. Ela está trabalhando nessa atividade. Porém, pensando em evoluções de ferramentas, concordam que só pelo fato de estar na lista fazendo não necessariamente significa que a gente sabe o real status da atividade? E se ela já fez e está esperando uma validação? A gente não tem uma lista para isso, né? E jogar para o feito estaria correto? Não necessariamente. Não foi aprovado ainda. Então, por isso que poderiam entrar as etiquetas como o auxílio da ferramenta. Então, eu vou entrar aqui no cartão e eu vou criar etiquetas para a gente poder utilizar ali nessa simulação. Então, vamos falar que a etiqueta verde ela é uma etiqueta que vai dar o status de aprovado para a nossa atividade. Então, quando eu marcar o verdinho aqui, igual eu marquei, ele vai aparecer aqui em cima, etiquetas, aprovado. A laranja, vamos colocar que ela está em andamento a atividade. A laranja a gente pode colocar que está em validação. A vermelha, eu vou colocar que está reprovado. A roxa em correção. E você pode criar N etiquetas, né? É ilimitado ali o número de etiquetas. A única coisa que é limitada é as cores. A gente só tem essas cores aqui para trabalhar, tá? Ele não tem ali uma paleta gigantesca de cores e de etiquetas para você utilizar. Ou você pode criar etiquetas sem cor nenhuma, tá? Esse é um uso possível para as etiquetas. Se eu for criar uma etiqueta aqui, por default ele tem essas etiquetas criadas, sem nome, sem títulos. Eu só apenas editei elas e coloquei algum nome nela. Ou eu posso criar uma etiqueta. Então, etiqueta nova. E aí ela vai aparecer aqui, tá? Quanto mais etiquetas você criar, mais etiquetas vão aparecer aqui na sua lista. Então, vamos supor que eu mandei para a Carol a atividade. Olha, faça. Qual que seria o fluxo ideal aqui, digamos assim? Ela ir lá e colocar a etiqueta em andamento. Porque ela é a responsável pela ferramenta. Então, a Carol vai entrar no cartão e vai clicar lá na etiqueta e selecionar em andamento. Mostrando para mim que ela está fazendo a atividade, né? Então, ela colocou a etiqueta e já apareceu aqui para mim, ó. Em andamento. Ok? Beleza. Continuando. Se eu entrar aqui agora na etiqueta, no cartão, o que mais a gente pode acrescentar aqui para auxiliar ou mexer ou colocar coisas, né? Para tentar trabalhar ali com as ferramentas que nos auxiliam para o projeto. Eu posso vir aqui e, por exemplo, criar um checklist para tentar aumentar o escopo da atividade no quesito de identificar elementos, o que precisa ou não. Então, por exemplo, a atividade aqui é para ela escrever um relatório. Então, eu vou criar um checklist aqui chamado de estrutura do relatório para auxiliar ela no desenvolvimento. e cliquei aqui em adicionar. Beleza. Agora, no checklist criado, eu vou colocar as atividades. Então, vamos supor que a estrutura vai ser basicamente qual do relatório? A capa. A introdução. Descrição da oficina. Fluxo de trabalho no Trello. E conclusão. Então, essa vai ser a estrutura do relatório dela. Então, conforme ela for desenvolvendo essas atividades aqui, ela pode ir marcando nesse checklist qual atividade ela já concluiu. Então, se ela for lá e marcar capa, ele vai dar o check no capa e vai me mostrar a porcentagem daquele checklist que já foi concluído das atividades que eu coloquei dentro dele. Se ela colocar todos, é para esse 100%. Então, ele vai dar sempre a porcentagem de acordo com o que ela ticar ali na resolução. Ou ela pode clicar, ou eu mesmo. Então, ela pode me falar por um comentário. Então, Carol, escreve. Começa a escrever um comentário para a gente ver ali como o Trello funciona. Como estamos no mesmo cartão, mostrou aqui para mim que a Carol está comentando alguma coisa. Então, o Trello é simultâneo. Então, ele mostra aqui a fotinha da pessoa. No caso, a Carol não tem uma fotinha. E aqui um balãozinho de que ela está escrevendo um comentário. A partir do momento que ela der o Enter, vai atualizar aqui para mim e eu vou ver o comentário que ela colocou. Então, vamos supor que ela comente que finalizei a capa. Que eu acordei com ela que quem vai fazer o check no checklist sou eu, e não ela. Ela só vai me alertar por comentário. Então, ela vai escrever agora. Finalizei a capa. Vai aparecer aqui o comentário dela para mim. Então, está aqui. Ela me marcou. Em derit. Finalizei a capa do relatório. Eu venho aqui no checklist. Vamos supor que ela anexou a capa aqui do relatório. Já validei. Ela vem aqui e dei um check. Não, beleza. Está finalizado. Por boa prática, vou responder a Carol. Foi revisado. Foi revisada. E aprovada. Dado como concluída. Ok. Essa primeira etapa. Salvei aqui. Para formalizar. E aí, ficou aqui a capa. E aí, conforme a gente vai trabalhando dentro desse checklist, você pode ir acrescentando mais coisas. Você pode ir ticando. Pode criar novos checklists. Um cartão, ele não tem limite. Eu posso ter mais de um checklist. Então, vamos supor que a gente crie um checklist agora de fluxo de aprovação. O fluxo de aprovação vai consistir no quê? Envio da atividade. Através de anexo. Revisão. Melhor. Vamos colocar aqui validação. Depois revisão. Corrigido. E entregue. Estou colocando aqui alguns fluxos. Então, vamos supor. Ela enviou. Ela vem aqui e tica. Envie a atividade. Estou fazendo a validação. Terminei a validação. Vou lá e marco validado. Ela vai começar a revisar. Ela está em processo de revisão. Terminou. Entregou o corrigido. E está validado ali o fim. Acabou. Então, a gente tem aqui um checklist em 100%. Acabou todo o processo de validação. Então, tem várias formas aqui de você trabalhar com o checklist. Uma outra forma de você trabalhar com o checklist aqui também. Vamos supor que um outro uso para os checklists do Trello. E até mesmo um outro uso para cartões no Trello. Tivemos uma reunião, eu e a Carol, aqui. E a gente fez a ata da reunião. Só que a gente fez a ata no Word ou no Excel. A gente fez ali em qualquer lugar. Para facilitar a nossa vida, um dos objetivos da ata é o quê? Criar atividades e também agrupar decisões que foram tomadas. Então, para facilitar, eu vou criar uma lista chamada atas de reunião. Para facilitar um pouco a nossa vida ali. Vou colocá-la aqui no cantinho. Então, está aqui, atas de reunião. Aí, tivemos a nossa primeira reunião aqui. Vai ser ata 1. No dia 6 do 4 de 2021. Adicionei a minha primeira ata. Aí, lá do Word, onde eu escrevi. Então, eu estou aqui com o Word aberto. Vamos supor que eu coloquei aqui. Atividade 1, atividade 2. Entregar tal dia. Desenvolver. Forçar materiais. Enfim, são atividades ali para a gente fazer. Eu vou simplesmente selecionar tudo. Vou dar um Ctrl-C, bem básico. Eu vou vir aqui no checklist. Criar checklist. Vou dar o nome dele. Itens da ata. Clicar em adicionar. E aqui em adicionar o item, eu só vou dar um Ctrl-V. Ele vai colocar um embaixo do outro. A partir do momento que eu clico em adicionar, ele vai criar um item individual para cada um daqueles elementos que eu escrevi no Word. Então, você não precisa reescrever uma ata. Seja ela feita no Word ou no Excel. Desde que sejam itens um embaixo do outro, não a mesma frase, digamos assim. Sejam várias frases os seus itens ali da ata. Você consegue copiar e colar eles aqui. Agora eu tenho um detalhe. A gente criou uma ata. Cada atividade numa ata pode ou não ter datas. O Trello, sem nenhum power-up, você não consegue atribuir uma data à atividade. Você só consegue a atividade, perdão, ao item do checklist. Você só consegue fazer isso através de power-ups. Então, sem power-up, não dá. Com power-ups, é possível. Os power-ups são, digamos que, adums ou anexos que você coloca no Trello para optimizar os usos do seu projeto. Para você adicionar um power-up, você vem aqui em adicionar power-ups. Ele vai abrir uma janelinha com os tipos de power-ups que você tem para poder utilizar. Então, ele tem aqui em destaques, power-ups ativados, que eu já tenho alguns em outros quadros. Power-ups criados pelo Trello. Então, aqui a gente tem vários power-ups. E cada power-up vai ter uma finalidade diferente. Com a conta gratuita, você consegue ter dois power-ups. Alguns power-ups conseguem passar desse excesso aí, que são power-ups gratuitos, digamos assim, que não entram no seu limite de dois power-ups, mas não são muitos, não. Mas você pode colocar até dois, né? Vamos ter essa alimentação aí de dois power-ups. Então, na conta gratuita, você tem que pensar bem em qual power-up você vai colocar ou não ali para o seu trabalho. Então, você tem power-ups que te permitem comunicação, te permitem armazenamento, te permitem optimização mesmo, datas ou coisas do gênero. Por exemplo, eu posso colocar o Google Drive como power-up no meu quadro. Esse Google Drive que eu vou colocar como power-up, eu posso linkar, por exemplo, a uma pasta específica do projeto dentro do meu drive, onde lá dentro do Google Drive, né? Eu dei permissão para, por exemplo, a Carol sempre colocar os seus arquivos lá. Então, é uma possibilidade. Eu posso colocar o aplicativo do Microsoft Teams. Microsoft Teams é um aplicativo de comunicação ali da Microsoft, né? Então, eu posso anexar o power-up do Teams aqui, que vai permitir que o pessoal da minha empresa, o pessoal do meu projeto que esteja comigo no Microsoft Teams, possam comentar, abrir, criar cartões ou editar alguma coisa direto pelo Teams. Eles não precisam entrar necessariamente no Trello. E a comunicação também, né? Fica mais fácil dessa forma. Você pode anexar. E existem inúmeros, 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 tá? Então, ó, gerenciamento de arquivos. A gente tem os mais conhecidos, OneDrive, Dropbox e Google Drive, né? Para a gente poder utilizar ali. Mas tem inúmeros outros. O que a gente utiliza na empresa, por exemplo, para datas, é um power-up chamado, deixa eu ver aqui, acho que aqui em utilidade, não. É um power-up chamado Planyway. Ele é um power-up pago, né? Mas, assim, é por usuário, é R$19,00 por mês, por usuário, tá? Na verdade, isso é em dólares, então, às vezes varia. Às vezes vai para R$19,00, R$20,00, R$21,00 ali o valor. Estou procurando ele aqui para mostrar para vocês a carinha dele. Está por aqui. Bom, a gente pode pesquisar também. Pode pesquisar o power-up. Está aqui, ó. Planyway, calendário de equipe para Trello. A partir do momento que você adiciona o Planyway, aí ele vai permitir para você colocar as datas lá naquelas atividades do checklist. Mas, enfim, são N power-ups diferentes que você pode ter. Muitos, muitos mesmo. Por exemplo, o Miro. O Miro, ele é um aplicativo web para você desenvolver mapas mentais, fluxogramas, cards, etc. Você pode colocar o Miro como power-up aqui para optimizar esse seu fluxo. Então, é bem aberto, bem amplo, que você pode utilizar aqui dentro do Trello, tá? Então, beleza. Se eu tivesse o Planyway aqui, anexar ativo, então a gente conseguiria colocar aqui essas datas ali de entrega dentro dessa ata. O que mais eu posso ter aqui? Checklist, data de entrega já foi, etiquetas já foi, anexos. Anexos, você pode anexar coisas dentro de um cartão. Um detalhe muito importante. Os anexos, eles são limitados em até 15 MB. Acima de 15 MB, se o arquivo tiver mais do que 15 MB, você não vai conseguir anexar, a não ser que você tenha o Trello Gold, tá? O Trello gratuito tem o limite de 15 MB. Porém, se você não quiser anexar um arquivo, você pode anexar direto do Dropbox, do Box, do Google Drive ou do Andrive. Ou você pode também anexar coisas do próprio Trello, tipo, deixar como referência um cartão, outro cartão. Então, eu posso vir aqui no anexar do Trello. Então, eu quero atrelar a ata 1 aqui, o meu cartão aqui, de informações importantes. Então, ele fez um anexo dentro dele mesmo, de um outro cartão ali, para ficar marcado como visualização ali do... do cartão ali, para ter acesso. Isso é uma... Essa questão ali de anexar coisas do Trello é uma estratégia interessante para quando você tem atividades interligadas ou que uma depende de uma informação da outra, você deixa esses cartões anexados entre eles para sempre que o usuário for entrar no cartão, ele vê, opa, verdade, esse meu cartão aqui está anexado a outro ali, então, um tem a ver, tem uma relação com a outra. Pode ser uma relação simplesmente de busca de informações ou uma busca, né? Tipo, ou literalmente um aviso. Olha, uma coisa depende da outra. Então, se minha atividade estiver travada por causa disso, vai estar lá no... no outro cartão. Então, a gente faz essa busca ali, tá? Mas você pode anexar outras coisas aqui também, né? Você pode vir aqui, por exemplo, no computador e no computador você tem ali os arquivos que você pode anexar. Você pode anexar qualquer tipo de arquivo, tá? Mas, óbvio, com cuidado, né, gente? Tipo, não adicionem coisas que podem vir a ser falsos positivos. Então, um exemplo, tentem não usar arquivos na extensão RAR, sempre na extensão ZIP, né? Para quem tiver antivírus ali que não gosta muito de RAR para não ficar acusando coisas do gênero. E sempre buscando trabalhar com o limite de 15 MB se você estiver limitado no Trello gratuito. Então, se eu anexar, é bem simples. Seleciona o arquivo, pede para o Trello abrir, e ele vai lá e coloca o anexo. Uma coisa interessante sobre os anexos é que você pode vincular o anexo em um comentário. Como que a gente faz isso? Eu tenho aqui um anexo, né? Eu posso clicar aqui em comentário. Ele vai ligar lá embaixo já, ó, um comentário com o link que dá para o meu anexo. Aí aqui eu dou um Enter jogando ele para baixo. Coloca aqui alguma informação para a Carol. Vou ver anexo para referência. Salvo. Quando eu salvo, ele só fica com o nome do arquivo aqui, certinho. Então, basta clicar em comentário e ele vai criar esse link. E aí, quando você clica no link direto, ele vai abrir o documento direto ali, né? Beleza? Algumas coisas interessantes aqui para a gente trabalhar. Vamos supor que a data que eu passei aqui para a Carol não seja dia 9. Era para ela ter sido entregue ontem, essa atividade. O Trello vai me avisar aqui com a cor vermelha em cima da data que a atividade está atrasada. Então, eu já vou ter ali que... Tem coisa errada. Talvez pode ser que ela esqueceu de avisar que terminou ou realmente está atrasado. Então, uma prática boa para esse caso é você comentar aqui, né? Então... Eu vou lá e coloco um comentário. Estamos atrasados. Vamos supor que ela só esqueceu de falar, de marcar que foi concluído. Então, ela vai lá, marca que concluiu tudo, né? Já foi todo o fluxo. Ela vem aqui na data de entrega e clica no check. Quando ela clica no check, fica verdinho. Ou seja, que a atividade foi concluída dentro do prazo. E reparem no checklist aqui, ó. O checklist também ficou verdinho. Então, aqui ele está mostrando que todos os itens do meu checklist foram marcados. E ele está ali, ó. De 10 itens, eu tenho 10 completos ali do meu checklist. Minha atividade terminou. Aí, qual é a função agora da Carol, né? A partir do momento que esse cartão está pronto. Ela mudar a etiqueta para finalizado e jogar ele para a lista do feito. E ela fazendo isso, vai avisar aqui para mim no Trello que ela teve ações ali no nosso quadro, né? Então, Carol, se você puder ir mover o cartão e colocar a etiqueta. Ela moveu o cartão. Já mostrou aqui o sinalzinho para mim. Aqui mostra na atividade que ela terminou, né? Que ela moveu o cartão para feito. E já está aqui atualizada a etiqueta dela. E todas essas notificações, elas vão por e-mail. Então, se eu abrir o meu e-mail, vai estar lá esses e-mails chegando para mim. Com avisos de que teve movimentação no Trello. E informações, o que foi feito. Ou coisas do gênero. Sem eu estar com o cartão aberto. E a Carol fizer qualquer comentário. Vai aparecer aqui para mim a notificação. Então, Carol, comente em qualquer um dos cartões. Só para a gente ver como o Trello mostra. Ela vai comentar. Vai aparecer a notificação para mim. E ele vai mostrar mais o sinalzinho de novo vermelho. Mostrando que tem comentário. Para a gente ver ali o comentário. E como isso aparece. Além de aparecer aqui no Trello para mim. Ele vai aparecer para mim aonde? Vai chegar por e-mail para mim. Que teve movimentação no Trello. Esses e-mails, eles são quase que instantâneos. Então, recebi, está no e-mail. Recebi, está no e-mail. Então, essas questões sempre vão para lá. O bacana de ter as coisas pelo e-mail. É que você pode responder também por e-mail. Eu estou só abrindo meu e-mail aqui na outra tela. Para mostrar para vocês. Mas, a partir do momento que ela comenta. Eu recebo isso lá no meu e-mail. Eu posso responder o cartão dela direto. Pelo e-mail. Para a gente conversar aqui do e-mail. Não chegou ainda. Acho que o meu servidor de e-mail está com um atraso. Mas, vou mostrar de um outro cartão aqui, por exemplo. Então, o e-mail chega basicamente assim. Vem com um resumo do que está acontecendo. Isso daqui é um quadro nosso de projeto. Então, eu tenho três notificações no meu quadro. Chamada TR Projeto Zarandá. Então, aqui a Carol. Nesse projeto comigo. Anexou uma imagem no cartão de hidráulica. Anexou uma outra imagem no cartão de hidráulica. Me mencionou e fez um comentário. E aqui a gente tem o comentário. Eu posso responder esse cartão dela direto pelo e-mail. Então, respondendo ele vai para lá. Só tenho um detalhe. Se na sua assinatura de e-mail. Você tem anexos de imagens, por exemplo. Ou coisas do gênero. Essa imagem vai ser anexada também no cartão. A gente tem algumas perguntas aqui. Tem como visualizar em calendário. O que cada pessoa da equipe está desenvolvendo no momento. E quanto tempo ela vai demorar para finalizar essa atividade. Cristiane. Tem a partir de power-ups. Um dos power-ups que permite isso. É o Planeway. Que eu citei. Eu já mostro ele na prática. Em um outro quadro que eu tenho com a Carol. E que é uma outra estrutura para vocês verem também. De como você poderia utilizar o Trello. Mas só o Trello em si? Não. A questão da data é essa limitação que a gente está vendo aqui. Você colocar uma data no cartão. Então, eu venho no cartão. Coloco data de entrega. Ou posso colocar também quando foi iniciado o projeto. Então, você pode colocar uma data de início e término. Só que é isso. Eu não vou ter um GAMP, por exemplo, para visualizar. E não vou ter um acompanhamento tão profissional, digamos assim. É mais limitado a isso. Mais uma outra pergunta. Pode selecionar quem pode ou não pode ver algumas atividades? Ricardo, não. A limitação que a gente dá para usuários dentro de um quadro. É se ele vai ser administrador ou não. Então, posso clicar aqui nas permissões dela. Da Carol. E posso colocá-la como administradora ou normal. Ela sendo administradora. Ela pode fazer o que ela quiser dentro do quadro. Adicionar novas pessoas. Excluir pessoas. Normal, ela só não pode fazer isso. Mas ela pode editar os cartões. E pode excluir comentários. Ou excluir arquivos. E excluir o cartão. A gente não tem um limite, assim, do que o usuário pode ou não fazer. O que você pode limitar é o acesso ao quadro. Então, só pessoas que você convida podem entrar no quadro. E trabalharem ali com você. Basicamente isso. Bruna. A minha etiqueta só aparece uma barra com cor. Como faço para aparecer o nome dela? Quando você clica no cartão aqui. Você tem, em cima da etiqueta. Ele abre o título da etiqueta. Ou ele minimiza. Então, aqui eu tenho as barrinhas de cores. E quando você clica, ele abre e mostra o título da etiqueta. Então, é basicamente assim. Então, assim, a gente está vendo de uma maneira mais clean. Você já está acostumado com as cores e tal. Não precisa ver. E aqui, é caso você não esteja acostumado. E você pode ver dessa forma. Um outro uso para as etiquetas que a gente pode aplicar aqui. É, por exemplo, criar etiquetas com os nomes dos responsáveis. Para as etiquetas. Então, vamos supor que a Carol era responsável. Se for não. A Carol é responsável por esse daqui. Ao invés de usar o membro. Eu poderia criar uma etiqueta com o nome dela. Então, eu viria aqui, por exemplo, nessa etiqueta. E colocar o nome da Carol. E usar a etiqueta como sinalizador de quem é o responsável pela atividade. Então, de uma maneira geral, essa é a estrutura e o fluxo que o Trello tem. Na verdade, o fluxo dele, que é indita, é o líder de projeto. Ou o líder do quadro. Então, como vai ser o fluxo? Qual é a estrutura que vocês vão utilizar e etc. Então, é tudo bem aberto. Você não tem limitações do que você quer e como você pode fazer aqui para os cartões. Só mais uns detalhezinhos. Aqui no menu. Aqui em cima no menu. A gente tem os stickers. Aqui nos stickers, a gente pode adicionar stickers para dar visibilidade aos cartões. Então, vamos supor. Eu quero dar uma visibilidade maior para esse meu cartão aqui de informações importantes. Eu posso pegar aqui, por exemplo, esse sinal de alerta. E colocar aqui no meu cartão. E aí, ele vai ficar ali um sinalzinho. Não tem limite de stickers. Você pode colocar quantos stickers você quiser aqui no cartão. E ele vai ficar ali no cartãozinho. Pode colocar stickers diferentes também. Então, ele vai ajudar ali, te dar uma visibilidade maior do cartão e etc. Serve justamente para isso. Mas pode ser acordado qualquer outro uso para os stickers. Sem limitação também. Falando um pouco do Butler, que está aqui já. Que ele é um power-up ativo do Trello. O Butler, ele é um power-up que te permite criar... Opa, nesse meu caso aqui ele não deixou. Ele já deu uma mensagem que não deu. Mas é um aplicativo que permite te criar botões para agilizar certas atividades dentro do Trello. Então, você pode criar um botão para aplicar etiqueta, um botão para aplicar data. Enfim, você pode criar botões personalizados ali para o seu cartão. Vou mostrar agora para vocês outros exemplos de outros quadros com estruturas diferentes dessa que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, eu vou pegar um quadro nosso do dia a dia, que é a nossa equipe lá da empresa. Então, eu vou abrir aqui o quadro. Aqui eu tenho uma estrutura já um pouco diferente do Kanban. Aqui eu tenho, então, uma lista geral com comentários, gerais, recados e puxões de orelha, para a gente ficar registrado aqui. E na frente dele, eu tenho listas para cada um dos projetos que a gente trabalha. Aqui eu estou falando de projetos de construção civil. Então, aqui eu tenho um projeto e as atas de reunião daquele projeto. Aqui eu tenho um outro projeto e uma lista para atas de outro projeto. Então, aqui eu tenho todos esses meus projetos. E dentro dessas listas desses projetos, eu tenho cartões que representam as atividades. Só que diferente daquela estrutura que eu mostrei, aqui o nosso Kanban, digamos assim, é feito através das etiquetas. E nas etiquetas, a gente coloca também os responsáveis. Então, aqui eu tenho quatro membros nesse meu cartão. E aqui eu coloco uma etiqueta para os responsáveis da atividade daquele cartão. Então, por exemplo, quem são os responsáveis para fazer as análises críticas sobre os relatórios de simulações térmicas e lumínicas? Tá, Isadora. E eu? Então, tá a etiqueta marcada aqui, quem são os responsáveis? Quem são os responsáveis por fazer as análises de modelo? Tá, as etiquetas também aqui, que no caso é a Carol. A Carol que vai fazer sempre a atualização dos modelos. E além da etiqueta para mostrar o responsável, a gente coloca também etiquetas para mostrar a fase em que a atividade está. Se ela está em andamento, se ela foi concluída, se ela está em revisão ou coisa do gênero. Então, você tem ali diferentes usos, digamos assim. E cada cartão representa uma atividade diferente. Se os cartões não saem daqui, eles estão sempre aqui. E não vou ter uma lista ali falando se foi feito ou não. Eu vou simplesmente colocar na etiqueta, tá? Se foi feito ou não a atividade. Na versão gratuita, meus projetos ficam públicos? Quem tem acesso? Não. Na versão gratuita, seus projetos só ficam públicos se você quiser que ele fique público. Você tem a opção ali de mudar o quadro. Então, por exemplo, esse quadro aqui da minha equipe, ele é particular. É só eu e aquelas três pessoas ali que estão comigo naquele quadro que podem ver este quadro. Se eu quiser tornar ele público, eu posso tornar. Mas não é uma limitação isso. Você pode deixar ele privado, em time ou público. Você escolhe quem pode ou não acessar o seu quadro, tá, Lusca? Agora, deixa eu mostrar um outro exemplo de quadro aqui. O quadro de pesquisa e desenvolvimento da empresa. Onde a gente faz os registros do que está sendo desenvolvido ou não dentro da atividade. Basicamente, é bem simplificada, na verdade, a estrutura do quadro de pesquisa e desenvolvimento. Aqui tem quase todas as pessoas da empresa. Então, tem bem mais membros. Tem, no total, 38, 39 membros aqui. E cada lista vai representar uma atividade, uma função diferente. Então, eu tenho aqui uma lista que me dá as atividades de suporte para modelagem. Uma lista que me dá suporte para gestão. Solicitações de objetos BIM. E coisas que estão em desenvolvimento. Então, aqui a gente vê todos os cards que estão em desenvolvimento. Aqui todas as solicitações, tanto de um quanto de outro. E também feito o controle como? Através das etiquetas. Se foi finalizado ou se está em andamento ainda a atividade. Dentro dos cartões, quando você anexa uma imagem, essa imagem se torna a capa do cartão. Então, aqui, por exemplo, nesse objeto que foi desenvolvido, anexaram uma imagem. Essa imagem automaticamente vira capa do cartão. Eu posso mudar. Não quero que tenha nenhuma capa no meu cartão. Eu posso vir aqui na imagem, que foi anexada, e clicar aqui para remover capa. Remover capa, ele sumiu ali. Aí o cartão fica simples. Só o suporte. Aqui, no caso, só fica o título do cartão. E sem a imagem mostrando ele. Um outro controle que a gente utiliza aqui, que também é uma possibilidade, é a numeração. Ah, qual é o número da solicitação barra ano em que ela foi solicitada? Então, a gente tem ali um controle visual da numeração dos pedidos. Não é complexo. É bem simples isso. Vamos pegar agora de uma outra estrutura aqui, para um uso já de um projeto de construção civil. A estrutura que a gente utiliza nesse projeto, ela é a Kanban. É bem familiar com o que a gente mostrou agora há pouco. Então, tem a lista de to do, doing, done. Tem o backlog. Tem a lista de atos de reunião. E tem a lista de PDV, que são documentos legais ali para o empreendimento. Mas ele funciona quase que na mesma estrutura que eu mostrei para vocês. Então, eu tenho todas as listas. Também utilizo as etiquetas. Então, eu tenho aqui algumas etiquetas, como, por exemplo, em revisão, em aprovação e importante, para a gente marcar aqui. As atas de reuniões são todas também feitas através dos checklists, igual o exemplo que eu mostrei para vocês. Então, se eu entro aqui numa ata, eu tenho aqui o checklist da atividade, elencada na ata, e cada um dos responsáveis marcados aqui pela atividade. E conforme essas atividades vão sendo desenvolvidas, a gente vem aqui e marca no check, no checkbox, se a atividade já foi terminada ou não. O backlog é basicamente uma lista onde você coloca informações importantes. Informações ou orientações, que não necessariamente são atividades. É algo que fica ali no backlog para ser consultado, ser utilizado como exemplo. Beleza, Vanessa? Então, é para isso que serve o backlog aqui. Deixa eu voltar para o meu quadro de equipe, só para vocês verem como é que funciona o Planyway, que é um dos power-ups que eu citei ali, que dá para a gente colocar datas. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui uma reunião aqui. Eu tenho aqui, então, um checklist bem simples aqui, que é o nosso fluxo de aprovação das atas. Então, tem a criação, validação, correção e envio para assinatura. O Planyway está ativo. Está aqui o simbolozinho do Planyway. Então, eu posso vir aqui no alinhamento, nessa ato de reunião. Posso clicar aqui no Planyway timeline, para ativar o Planyway desse meu cartão. Ele vai abrir o power-up, como se ele estivesse entrando lá no site do Planyway. Aí sim, ele vai me mostrar um calendário. Está mostrando a informação de novo. Aqui, ele abriu direto aquele meu cartão da ata, porque foi através daquele cartão que eu abri o Planyway. E aqui, eu posso colocar datas. Então, vamos supor a criação. Eu vou colocar aqui a criação, ela vai durar do dia 6 até o dia 15. Então, ela... Opa! Vou colocar aqui do dia 6 até o dia 15. Beleza. Eu saindo aqui do cartão, olha lá. A criação está aqui. Acho que ela não ficou do dia 6 até o dia 15, não. Acho que coloquei errado. Ela ficou do dia 15 até o dia 15 mesmo. Deixa eu colocar aqui do dia 6 até o dia 15. Aí. Então, daí ele mostra tudo aqui no calendário, né? A linha do tempo de duração da atividade. Você pode colocar cores, né? Nessas atividades ou coisas do gênero para ajudar a sua visualização, tá? E quando você clica, ele vai te mostrar só as informações da atividade e o que tem anexado naquela atividade, né? Que está lá no cartão inicial e se tem comentários ou não dentro disso. Eu posso adicionar membros na atividade específica que vai avisar... Aí o Planyway vai avisar sobre essas atividades que estão em andamento. Então, ele literalmente entra como um... Um backlog... Perdão. Ele entra como um complemento para o Trello nessa questão. Então, respondendo... Voltando, né? Na pergunta da Cristiane essa seria uma opção para você ter as coisas mais visuais. O calendário todas as informações ali, né? Tipo, de quem está ou não. Então, posso vir aqui, por exemplo e adicionar membro. Vou colocar a Carol aqui. Então, aqui fica, ó. Está vendo? Bem no cantinho da linha da atividade fica ali o simbolozinho de quem é o membro dela, né? E como ela... Para a gente acompanhar, né? O andamento. Tem como você ver todos os quadros. Enfim, o Planyway é bem amplo também. Mas, novamente, a versão free dele, a gratuita, não tem muita função. Então, acaba não valendo muito a pena usar o gratuito do Planyway. E a versão paga dele é em dólar. Não lembro o número em dólares direitinho. Mas, por mês, ali está saindo entre 19 e 23 reais mensal. Tá? Beleza. A Vanessa perguntou ali novamente como posso visualizar os quadros do Trello públicos. Todo quadro ele pode ser pesquisado. Então, aqui no... no home você pode pesquisar os quadros. Então, posso vir aqui, né? Em início. E aqui em início, ele tem ali um resumo de todas as minhas atividades e etc. E aqui no ir para eu posso pesquisar. Posso pesquisar. Então, se você tem o nome do quadro em específico, tipo, você pode clicar ali e pesquisar o quadro para as pessoas ver. Para você entrar ou ver alguma coisa do quadro ou coisa do gênero. Então, é através da pesquisa. Aqui em início, você tem, então, um resumo das últimas atividades que aconteceram no teu Trello. Os quadros que você marca como favorito. Os quadros que você visualizou recentemente. Aqui do lado, seus times. De novo. Quadros e modelos. Se eu tivesse algum template salvo de modelo, ele mostraria aqui para mim o template para a gente utilizar. E uma coisa bacana dos modelos é que você pode ter modelos de outras pessoas que salvaram modelos para você utilizar no Trello. Então, aqui você tem N modelos diferentes. Como se fosse quando você entra no Word e você tem lá templates de documento para utilizar. É a mesma coisa. Aqui você tem templates de Trello para você utilizar. Então, você vai ter categorias de negócios, design, educação, engenharia, marketing, gestão de projetos no contexto geral, trabalho remoto para acompanhamento de atividades. Então, é bem aberto. Então, você tem vários formatos. Por exemplo, cliquei em um modelo de quadro aqui. Ele vai abrir aqui um resumo deste modelo. Como que funciona ali basicamente o modelo. Talvez ele tenha uma descrição ou outra. E você pode clicar aqui em usar o modelo, dar um nome para o teu empreendimento, para o teu quadro, análise de SWOT e oficina. Vai lá no time da UTFPR e UFPR. Posso pedir para ele manter os cartéis aqui do modelo ou não, as listas e tudo mais. Esse quadro será visível para o time? Eu posso alterar. Quero que ele seja particular. Não posso. Por quê? Esse modelo, quando ele foi salvo, ele não me permitiu deixar particular. Então, está escrito ali para mim, modelos não podem ser privados. Ou vai ser para o time ou vai ser público. Vou colocar para o time. Vou clicar aqui para criar. Então, ele criou o quadro e abriu aqui para mim agora o quadro a partir do modelo. Então, aqui tem todos os cartões. Ele simplesmente copiou tudo e jogou para o meu quadro. O meu quadro está visível para o time. Está aqui. Agora que eu criei, que ele copiou tudo, aí sim eu posso vir e torná-lo particular. Agora eu posso mudar a visibilidade e meu quadro não é mais acessível. Ou eu posso vir aqui e torná-lo público, se eu quiser. Se eu tornar ele público, todo mundo poderia visualizar ele. Então, esse quadro está definido como público. Mas eu posso voltar e jogar ele de novo para o particular. Se eu tivesse o Trello Gold ou o Trello Business, eu poderia deixar ele disponível para a minha organização. Então, você acaba criando filtros diferentes ali para o nível organizacional para poder trabalhar com mais coisas ou coisas do gênero. Mas é características. Aí, por exemplo, como que funciona esse modelo que eu puxei aqui? Ele tem ali várias listas. com certeza tem descrições para explicar para a gente como utilizar esse modelo. Isso é normal nos modelos. Então, cliquei ali no como usar essa lista. Descrição. Cada cartão é uma pergunta que tem que ser respondida por todos os participantes. Porque um quadrão é um modelo aqui para uma análise SWOT, onde a gente avalia quais são as fraquezas, as forças, as oportunidades e as ameaças para um negócio que estejamos desenvolvendo. de uma gestão de projeto, o Trello já virou uma ferramenta para ajudar a gente a planejar um negócio. Então, o uso do Trello é, digamos que, infinito. Você pode usar ele para mil coisas diferentes. Aí, um outro exemplo, indo mais para o lado acadêmico, um quadro de dissertação. Aqui, eu vou abrir o quadro de dissertação da minha noiva. a gente tem aqui as listas que ela, é a estrutura dela, tá? Então, ela tem uma lista com atividades sobre a escrita, uma lista sobre os softwares que ela tinha que pesquisar para a dissertação dela, uma lista de alguns processos que ela precisou colocar ali, algumas tomadas de decisão, uma lista de atividades da qualificação. Então, ela listou ali, que estava fazendo, montando os slides para a qualificação, para as correções finais e as tarefas semanais que ela tinha. Ela só não criou uma lista da defesa, mas poderia ter aqui. Então, e aqui tudo já dado, né? Utilizando a etiqueta para mostrar que foi concluído ou não, as datas que ela tinha para atingir essas metas, se foi concluído com atraso. Ela deixou a etiqueta mostrando, ah, essa parte foi concluída com atraso, o que era urgente. Então, ela criou etiquetas para urgência para utilização. Então, um outro uso que você poderia ter também para o Trello. e a estrutura, repetindo, meio repetitivo isso, mas é livre, é aberta. Você pode ter a estrutura que você quiser da maneira que você quiser. Desde que atenda o seu fluxo, você consegue trabalhar. O importante é atender literalmente o seu fluxo de trabalho. E aí, voltando aqui para o nosso quadro, só finalizando mais alguns itenzinhos aqui no menu. aqui em mais, a gente tem lá as configurações. Aqui em configurações, o que a gente tem de configurações? Capas de cartão habilitadas, o que seria isso? Eu deixar, dar a permissão para criarem capas igual a gente viu lá no outro cartão com as imagens que a gente for anexando. Ou nenhum cartão pode ter capa, então eu posso desabilitar isso. Então, nada de capas nos meus cartões porque eu não quero uma poluição visual, talvez, digamos assim. Permissões para comentários. Eu posso desativar, ninguém pode comentar, ou eu posso colocar que os membros podem comentar. Então, eu tenho essas duas funções. As outras ali, membros e observadores, membros do time, qualquer usuário do Trello, elas vão ser liberadas de acordo com o padrão de visibilidade que você colocar para o seu cartão e também se você tem ali, digamos, o Trello Gold ou não, eles vão ser liberados. E adicionar e remover permissões. Então, isso daqui é basicamente se os membros vão ser administradores, quer dizer, só os administradores podem permitir que remove membro ou coisa do gênero, se todo mundo pode colocar e convidar pessoas para trabalhar dentro do quadro. Aqui em etiquetas a gente tem um atalho para as configurações das etiquetas. Itens arquivados são os itens que a gente vem a arquivar. Então, por exemplo, essa atividade da Carol está pronta. Eu posso abrir aqui o cartão e clicar aqui em arquivar. Para quê? Para sumir daqui. Já foi, passou essa atividade e acabou. Ela está aqui nos arquivados. Eu posso excluir isso daqui. Se eu excluir, some e eu perdi. Mas eu posso voltar. Se eu clicar aqui em enviar para o quadro, ele desarquiva e volta lá para o meu cartão. Vanessa fez mais uma pergunta. E tem como fazer backup de um quadro? Bom, salvar um arquivo backup no computador? Não. Mas você pode copiar um quadro. Eu posso copiar esse quadro aqui quantas vezes eu quiser. ou eu posso salvá-lo como um modelo. Como salvo um quadro como modelo? Eu venho aqui em é aqui mesmo em mais. Eu venho aqui daí por exemplo em copiar quadro e aí eu vou copiar ele para algum lugar e deixar ele privado em algum canto. Ou eu posso vir aqui nas minhas listas e criar um novo modelo. Eu não tenho nenhum modelo. posso criar um modelo aqui de cartão para ser utilizado. Então backup é basicamente você ir copiando e colando o quadro em vários times diferentes ou coisas do gênero. Mas salvar um arquivo digamos assim não. O que você pode fazer por exemplo é imprimir. Então eu posso imprimir o meu quadro em um PDF ou eu posso exportar em um formato JSON. Esse formato JSON é um formato de programação para utilizar em alguma outra plataforma. Se eu clico em imprimir ele vai imprimir e fazer um PDF do nosso quadro. Então como é que fica esse PDF? Vou clicar aqui para imprimir. Vai alguma pasta. Está aqui estou salvando os meus documentos. Puxo o nome do quadro aqui direto assina trello underline trello vou salvar vou abrir lá minha pasta de documentos nem precisei abrir ele já abre direto então está aqui ele imprime o quadro com todos os cartões de cada lista mas não que isso sirva de um backup é só mais para você imprimir mesmo como se fosse um relatório do teu quadro tipo caso você queira salvar relatórios semanais mensais ou coisas do gênero então você vem aqui lá no meu backlog eu tenho esse cartão nas minhas atas de reuniões eu tenho esse no fazer fazendo eu tenho esses dois aqui no feito eu tenho outro todos os cartões uma coisa interessante é que ele não puxa as cores por exemplo as cores das etiquetas aprovado em andamento e carol ele não puxou as cores só puxou realmente o título das etiquetas para para o nosso pdf digamos assim o fundo a gente pode mudar então posso vir aqui no menu e alterar a tela de fundo você pode colocar cores ou fotos então aqui tem n fotos diferentes para você colocar você pode pesquisar fotos são muitas fotos online que você pode utilizar e colocar aqui então é só pesquisar qualquer coisa e puxar clicou na imagem ele já vai atualizar a imagem para você automaticamente então ele já faz a alteração se quer manter um padrão fixo e tal não ficar tendo imagens para não poluir visualmente a gente coloca cores fixas então aqui um fundo cinza e simples para o trabalho a gente pode pesquisar dentro do Trello então clicando em pesquisar cartões a gente tem ali um resumo eu posso pesquisar através de etiquetas eu posso pesquisar através de membros posso pesquisar através de datas então a ferramenta de pesquisa é bem bem ampla até né para você poder pesquisar os cartões então se é um um quadro com muita coisa tipo aquele exemplo que eu dei do nosso na quadra interna da empresa com várias listas vários cartões lá para a gente trabalhar a ferramenta pesquisa é bem importante para isso os stickers já mostrei ali para vocês e aqui no mais o copiar e colar eu posso copiar o quadro para outro lugar quando eu copio o quadro eu posso dar um nome novo para o quadro então esse é Oficina Trello eu vou chamar agora de Oficina Trello 2 eu tenho a opção de manter os cartões ou manter os cartões de modelo se eu não quero manter nada só ir o quadro com as listas eu posso pegar aqui e criar criei ele já foi lá para o quadro então ele manteve as listas para mim e excluiu todos os meus cartões e ele não veio com a Carol porque eu só copiou o quadro ele não vai levar as pessoas aí aqui eu posso adicionar novas pessoas para fazerem parte desse meu meu cartão desse meu quadro aqui agora para trabalhar já que é um projeto novo então novas pessoas projeto novas informações etc tudo isso que eu mostrei para vocês é através do aplicativo Trello do Windows mas não precisa necessariamente ter instalado o aplicativo do Trello você pode acessar a internet o Trello então o Trello ele é um serviço pessoal então basta você entrar no site trello.com e trabalhar com ele diretamente do seu browser do seu computador então aqui eu estou entrando no Trello de novo pela internet um detalhe para baixar o Trello no Windows tem que ser pela Microsoft Store vocês não vão encontrar tipo um download assim diretamente pelo site do Trello talvez alguém em algum lugar em algum outro site possa colocar ali um arquivo exe para você fazer o download e baixar o Trello eu não aconselho este caminho baixe o Trello direto pela loja da Microsoft porque daí você não corre risco nenhum você não baixa coisa pirata não baixa nenhum arquivo malicioso ou coisa do gênero então baixe sempre pela loja aí na loja é simples você vai entrar na Microsoft Store vir aqui em pesquisar e digitar Trello e aí ele vai te dar os resultados está aqui o primeiro Trello só entrar na loja e clicar para instalar então é é bem simples aí o fluxo de de instalação como no meu já está instalado ele mostra aqui que esse produto já está instalado e só pede para iniciar então baixe pela loja não tem outro lugar para baixar o Mac eu confesso que eu não sei se tem aplicativo desktop para o Mac não tenho certeza para quem usa Mac e Linux também não tenho certeza aí nesse nesse caso desses sistemas operacionais isso tipo tem tem pelo menos um site ali para vocês acessarem e o funcionamento pelo browser é exatamente o mesmo não muda nada é a mesma coisa então você vai ter ali todos os quadros igual para poder trabalhar então vou vir aqui por exemplo no quadro que eu acabei de criar ali e copiar na oficina Trello está aqui da mesma forma que eu tinha lá no no aplicativo eu estou aqui também com ele online então é bem bem tranquilo e com relação à segurança o Jefferson fez ali uma pergunta é normal é a mesma coisa se você usar online ou instalado a segurança dele é a mesma a questão de segurança nesses casos é o seu computador mesmo tipo antivírus se você tem antivírus com uma boa proteção está tranquilo está seguro nesse quesito só um detalhezinho que muda com relação a estar no browser ou não é que alguns power-ups eles se anexam ao seu navegador por exemplo o Planeway eu tenho um um add-on do Planeway para o Google Chrome então ele vai aparecer aqui para mim o simbolozinho do Planeway em todo o quadro que eu entrar só porque eu tenho esse power-up do quadro essa é a única diferença mas como ele não está ativo nesse quadro então não aparece aqui para mim porque nesse quadro eu só tenho o Butler não tenho outro power-up ativo ali para mim é igual gente clico aqui tem todos os quadros então se eu for por exemplo lá no equipe Marco BBM onde está ativo o power-up do Planeway ele vai mostrar aqui para mim também o Planeway aí a diferença é que ao invés dele aparecer aqui do ladinho ele está ele deu uma rodadinha ali no símbolo do Planeway mostrando que opa aqui carregou e ele deu uma ativada lá e aí já aparece aqui embaixo para mim como eu tenho Planeway eu tenho Planeway aqui dentro desse cartão então ele também mostra igual eu tinha mostrado lá no outro e o que eu fizer lá vai fazer aqui então mostrando a simultaneidade deixa eu pegar o Oficina Trello deixa eu abrir aqui também pela Oficina Trello foi para o 2 aqui deixa eu abrir o outro então o que eu fizer em um quadro tanto no desktop quanto aqui pelo vou até dividir aqui a tela dos dois então o que eu mexer aqui vai aparecer aqui né obviamente então vou colocar aqui atividade 2 para Carol salvei já apareceu aqui para mim no web então é tudo online não tem como você estar pelo aplicativo e a informação não ir para o web ou do web vir para o aplicativo então criei o cartão pelo aplicativo agora vou colocar a descrição do cartão pelo web a descrição vai aparecer aqui já também tem ali um delezinho da minha conexão de 2 segundos mas está aparecendo ali então é é bem dinâmico você consegue ir trabalhando né de qualquer forma e se a Carol fizer qualquer movimento cria um checklist Carol nesse cartão que eu acabei de criar ele vai aparecer a notificação para mim nos dois ali ao mesmo tempo então ela vai criar um checklist e vai vir aqui para mim a notificação nos dois é igual sem sem diferença né a única diferença é que por eu ter o aplicativo instalado eu vou receber uma notificação do Windows do checklist caso não ela criou aqui mas acabou não vindo a notificação porque eu acho que é porque ela não me marcou e eu não estou seguindo o quadro esse cartão me marca em um comentário ela vai me marcar no comentário do cartão aí aparece ali veio a notificação aqui para mim apareceu tanto aqui quanto aqui os dois apareceram ao mesmo tempo não teve diferença de tempo de um para o outro então é a mesma coisa gente pode usar tanto em um quanto no outro por que você tem instalado e não usa o browser porque eu prefiro é só uma preferência porque daí é uma aba menos no meu Google Chrome consumindo menos memória RAM digamos assim só uma preferência mesmo a gente sabe que o navegador do Chrome é um navegador famosinho por utilizar memória RAM dos computadores então é um jeito de minimizar esse peso mas o fluxo é igual em ambos então aqui ela criou checklist passo um passo dois checklist feito então bem tranquilo aí algumas ações que eu posso aplicar esse cartão dela eu posso mover ele eu posso mover tanto para um outro quadro como para uma lista então eu posso colocar em alguma outra lista eu posso mudar para outro quadro o que ela fez posso copiar esse cartão posso criar um modelo a partir dele posso seguir o cartão posso arquivar que eu já mostrei e eu posso compartilhar vou compartilhar vou criar um link que quem tem acesso e link é só quem está dentro do meu quadro porque o meu quadro é privado e a pessoa acessa o cartão direto pelo link basicamente é isso que o Trello nos tem para oferecer aqui em configuração são sugestões você pode pedir para ele parar de mostrar sugestões ou coisa do gênero por exemplo sempre que eu entrar em um cartão novo ele vai me dar a sugestão de eu ingressar como membro no cartão você pode configurar isso para não mostrar o uso dele como eu disse é bem dinâmico bem amplo você pode usar para muitas coisas diferentes não tem ali um limite então o que eu tinha para mostrar para vocês do Trello basicamente é isso então as possibilidades são imensas o uso também vários usos mostrei quatro usos basicamente diferentes para vocês e espero que tenha agregado e que possa fazer diferença no uso para alguém tanto para os seus projetos acadêmicos ou projetos fora da academia também tanto profissional quanto pessoal também você pode usar o Trello para atividades pessoais da sua casa para rotinas da sua casa então ele é bem bem amplo espero que eu tenha conseguido colaborar bem com vocês acho que a gente tem alguns minutinhos caso queiram fazer mais perguntas podem ir fazendo as perguntas para a gente e novamente agradeço o convite do Cidf por estar aqui trazendo essa ferramenta é uma ferramenta que eu uso muito e gosto muito de utilizar e que eu indico também para utilizarem porque ela ajuda bastante o nosso dia a dia de trabalho Alô Marco Oi Você tem uma pergunta? Para quem está acostumado com gestão de projeto usando gráfico de Gantt por exemplo existe aquele conceito de tarefa dependente de tarefa ou seja eu só consigo começar uma tarefa depois que eu terminei a anterior e acabam construindo aquelas redes enormes de dependências entre tarefas como uma pessoa trabalhando aqui ou trabalhando na outra e assim por diante o gráfico de Gantt acaba sendo aquela aquela malha gigantesca de tarefas alinhadas como se fosse um grande grafo esse conceito existe também no Trello? É possível alinhar digamos encadear as tarefas do Trello? Através de power-ups sim tem um power-up até chamado Gantt que é o Tingant através desse power-up você pode fazer esse atrelamento de predecessoras e sucessoras de tarefas que daí uma vai ficar vinculada à outra só que isso vai funcionar como? Através do power-up do Trello em si não você vai ver as atividades mas elas no Trello não vão mostrar esse link agora dentro do power-up por exemplo do Tingant até mesmo do Planeway que eu mostrei aí a gente consegue ter esse vínculo das atividades Tá certo mais uma coisinha vamos admitir no cenário que você é o gerente de um projeto mas você também tem que prestar conta para o teu diretor desse projeto que você está gerenciando então em dada reunião ele vai te perguntar assim quantos por cento do projeto está feito? Trello te ajuda a responder isso? Olha power-up para isso a gente pode ter números aqui esse Tingant é um que vai te dar a porcentagem o Planeway também vai te dar a porcentagem o Big Picture eu já utilizei uma vez ele também te dá mas o próprio Trello também te dá através dos checklists então você vai ter só que assim sem usar power-up nenhum vai ser um processo um pouco manual então vamos supor que você tenha 30 checklists cada checklist vai estar em uma porcentagem aí você pega lá a porcentagem desses checklists e faz uma média para falar em quanta porcentagem disso ou você imprime o quadro mostrando as porcentagens de cada atividade sem power-up seria mais ou menos dessa forma então tipo está aqui 9 de 10 o meu checklist eu tenho dois checklists mas um deles não está concluído então está em 80% aqui o andamento mas são 9 atividades de 10 então eu faço ali 90% então é 80 desse mas é 90% da atividade com um todo então tem essa forma um pouco mais manual mas daria para utilizar tá certo obrigado são essas minhas perguntas parabéns pela apresentação obrigado gente show vamos só confirmar esse negócio que não tem mais nenhuma pergunta ali no facebook também né Alex mais nenhuma pergunta do facebook mais nenhuma só o pessoal realmente elogiando bastante a oficina que foi bem esclarecedora até o Rodolfo aqui no facebook comentou que ajudou bastante o Trello quando entrou na pós-graduação então isso ajuda muito a aumentar a produtividade e também né reduzir a nossa procrastinação quando a gente consegue ver todas as atividades e se organizar também sem dúvida nenhuma e eu também acabei utilizando o Trello para fazer a organização inclusive do meu casamento assim ajudou bastante então a gente consegue fazer as lenizinhas ali evoluindo e realmente é uma ótima ferramenta e o mais legal dela é essa questão generalista a gente pode usar em vários contextos e ela acaba ajudando de fato em todos então novamente agradecemos ao Marco Delit estendo também agradecimento para a Caroline que também auxiliou aí na apresentação lembro a todos que para termos presença está validada na sessão necessária preenchimento completo do formulário que a gente enviou a segunda palavra-chave eu já encaminhei ali é atividades a palavra e também já vai ser disponibilizada ali no Facebook a palavra-chave então preencham tudo completo para que vocês podam ter a presença validada grato pela presença de todos reafirmo um agradecimento ao Marco novamente e tenham uma ótima semana e aproveitem as demais palestras e oficinas nosso terceiro CDP durante a semana viu abraço a todos e aí e aí e aí